E técnicos da FUNAI estão sendo treinados pela Conab para atuarem junto a comunidades indígenas. A ideia é aproximar cada vez mais essa população de ações como o Programa de Aquisição de Alimentos. A gente fala agora com a repórter Priscila Machado, que tem os detalhes. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. No ano passado, 750 famílias indígenas participaram do Programa de Aquisição de Alimentos. Os alimentos são doados para escolas, aldeias, vizinhas e também para entidades de assistência social de diversos municípios. Sobre esse assunto, eu converso com a Ianely Loureiro, gerente de produtos da Sociobiodiversidade da Conab. Como que funciona o PAA com as comunidades indígenas? Bom, o PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos e com as comunidades indígenas, a Conab já está tendo uma atuação com relação à modalidade de doação simultânea. No caso, o excedente da produção, os indígenas entregam para a entidade sócio, a questão de creches, asilos. Então, no caso, por exemplo, de uma aldeia indígena, escolas, então eles podem, os indígenas, entregar esse excedente de produção na própria escola indígena da aldeia. E o governo paga por esse processo. Então, ganha os dois lados, tanto o governo quanto os indígenas. Isso, quem precisa consumir um produto de qualidade e quem precisa fornecer a sua produção. Agora, de que maneira que essa capacitação pode melhorar esse trabalho feito com os indígenas? A nossa ideia de capacitar técnicos da FUNAI é que eles possam ser multiplicadores dos programas que a Conab executa. A Conab é executora de política, então a gente se aproximou da FUNAI para que eles possam, de fato, serem multiplicadores e a gente consiga aumentar o acesso de indígenas, tanto no PAA e também na PGPM-Bio, que é ligada à sociobiodiversidade, que são dois programas que a Conab desenvolve com os indígenas. Muito obrigada pelas informações. Lembrando, então, que 25 técnicos da FUNAI vão ser capacitados para aumentar esse trabalho da Conab com as comunidades indígenas. A CIDADE NO BRASIL